Na sua aldeia tem os seus caboclos, na sua mata tem a cachoeira, no seu saiote tem pena dourada, seu capacete brilha na alvorada. Na sua aldeia tem os seus caboclos, na sua mata tem a cachoeira, no seu saiote tem pena dourada, seu capacete brilha na alvorada. Na sua aldeia tem os seus caboclos, na sua mata tem a cachoeira, no seu saiote tem pena dourada, seu capacete brilha na alvorada.